Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Cantando com a Sara. E hoje eu estou aqui com a Annie. Oi gente! Bom, hoje vamos cantar a música Cupid, que é Cupid de Twinversy. Bom, eu acho que vai ser bem legal. Vamos começar! A hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely, oh I wish I'd find a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of love. But still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid. But now I left to hear he's stupid. On the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. Cupid, right? I look for these arrows every day. I guess he got lost or feel my way. Me, I call you the day size. Days of love be a good day say. Now I'm so lonely. Oh, I wish I'd find a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so sick to go of love. But still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid. But now I left there feeling stupid. On the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. Deu um monte de erro, né? Né, mas tudo bem, né? A próxima vai dar certo. Tudo bem, então. Hopeless girl is seeking someone who will share this feeling. I'm a fool, a fool for love, a fool for love. I gave a second chance to Cupid. But now I left there feeling stupid. On the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. I gave a second chance to Cupid. But now I left here feeling stupid. On the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. Bom, pessoal, esse foi mais um Cantando com a Sarah. Vocês viram que deu um monte de erro nessa música. Mas assim, não foi um monte, foi só uma vez. Mas tudo bem. Se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Um beijo. E tchau, tchau. Até a próxima.